Olá, meu nome é Marco Antônio Guedes, eu sou um dos criadores da EasyLine e eu queria fazer um convite para você. A EasyLine tem um projeto que vai ajudar seus pacientes a entender melhor as possibilidades de tratamentos através da odontologia digital. Chamamos ele de Dia EZ. Uma equipe da EasyLine fica um dia inteiro em seu consultório, realizando escaneamentos e fotografias. Com esse material, você pode mostrar aos seus pacientes como está a condição oral atual e o que podemos melhorar. Nesse dia, também esclarecemos suas dúvidas de utilização do nosso portal e ajudamos a integrar nosso material promocional ao seu dia a dia. Sem dúvida, isso ajuda seus pacientes a entender as inúmeras vantagens dos tratamentos EasyLine que são realizados pela via digital. O Dia EZ não tem custos, mas os exames realizados só podem ser usados para tratamentos EasyLine. Se você já for um dentista credenciado, ótimo! Basta contactar seu consultor EZ ou nosso SAC e agendar seu Dia EZ. Mas se ainda não for credenciado, é fácil! Acesse nosso site e inscreva-se agora mesmo para fazer o credenciamento, que é gratuito. No site, aqui na agenda de cursos, veja as possibilidades para realizar o credenciamento presencial. Se não for possível, você pode realizar o credenciamento online de qualquer lugar do Brasil, assistindo às aulas no nosso portal de educação continuada. É necessário que promova seu Dia EZ e nós temos material pronto para ajudar você a fazer isso, seja em suas redes sociais ou diretamente aos seus pacientes por mensagens. Da equipe EasyLine, vai um consultor EZ e uma TSB do nosso grupo qualidade, com tudo o que é necessário para realizar escaneamentos e fotografias do protocolo EZ, além de todo o material promocional dos produtos EasyLine. Alguns credenciados promovem bastante esse dia, com enfeites e até um pequeno coquetel. Pedimos apenas que as cores básicas da EasyLine estejam presentes na ornamentação. Preferencialmente, os pacientes já devem estar com uma profilaxia realizada. Mas isso não impede de iniciarmos o escaneamento e mostrarmos para ele a necessidade de uma limpeza, por exemplo. Aí, o dentista realiza a limpeza e damos continuidade ao escaneamento. Durante todo o dia, os arquivos são gerados e guardados para que sejam usados no tratamento. Lembramos da necessidade de contactar uma clínica radiológica parceira próxima a você, para que os pacientes que fecharem os tratamentos façam nesse mesmo dia a radiografia panorâmica, que é uma necessidade e também está incluída no valor dos tratamentos EasyLine. Enquanto durar a pandemia da Covid-19, levamos um totem promocional para que os pacientes utilizem o álcool gel. Não existe uma determinação de quantos dias EZ você vai promover. Estamos aqui para ajudar. Será um prazer levar a EasyLine até você. Conte conosco. Agende agora mesmo o seu dia EZ. EasyLine agora é fácil sorrir.